Estão bem, a Carla e a Zilda Salveiro, o José Marcos Moreira, o Luís Trico Lucas Matos e Isabel Maria e a Saraiva Cápolos. Como suplementos em Vibra, temos a Maria de Fátima Pereira Ramos, a Maria Helena Duarte de Conselho de Sousa, a Maria Teresa Duarte de Conselho de Cuírio, a Ana Cristina de Suda Jorge, a Maria Augusta Seixas Trio e a Zilda Mera de Criança Fernandes Dias. Depois, a guarda, teremos ainda o Luís Pedro Rui Coloso, a Maria de Fátima Pereira Ramos, a Maria da Graça Cúbia Granha, a Carla Sofia Penteira de Artista, a Graça Danilo Luís Sousa, a Maria Neto Pedro Livio José Costa Alvino, a Maria Neta Danilo Montempo Martes, a Maria Cristina Alves Oliveira e a Maria Cruz Machado. Como suplementos também a direção em Santarém, a Ana Paula de Alciano de Graça, a Anabela Rodrigues de Neves Silva, a Alice Maria Marquinhos de Vérgio e a Susana Margarida de Artista Jorge. O último suplementos em Viseu serão a Teresa Maria Correia Vila Rodrigues, a Ilda Maria Coelho Lopes de Estana, a Isabela Sous de História, o Rui Paulo Monteiro Rodrigues de Vina e a Maria Clara Carvalho Silva. Estes suplementos também são todas as áreas significativas. com efetivos. São mais. São 60. Eu abstino Fernandes, Fernandes Duarte Ferreira, a Alta Maria Santos Marques, a Ana Maria Carina da Danja Teixeira, a Ana Maria Correia Vieira e a Alipa, o Anjos de Programa Alta de Morena, o António José Marques Marques Marquinhos, o Banco da Câmara, o Arturo Jorge Moura Marques, o Carlos Alberto Santos Bola, o Carlos Júlio Miguel, o Supremo Domão Alta Maria Al극os, a Claudio Firуza Vila Velho Martins, a Cristina Marguim da Rocha, a Rui Maria Maria Fernandes, o Vinícius Augusto Sareira, o Duarte Mundo de Almeida de Rocha, a Dulce Isabela burst Athletica Esquita, o José Dante Manuel de Cortês Roqueira, a Isabela Almeida Corrêa Soutinho, o Francisco Almeida, Francisco Amélio V.C. e o Gabriel José Afonso Torça de Vinho. Ainda a Isabela Daniela Almeida Corrêa, a Joana Rita Silva Corrêa, o João Miguel Sousa Cabeleira, o João Paulo Macella de Alvarez, o Joaquim Batista de Santos Almeida, o Joaquim Jorge Alvaro Rodrigues, o Jorge Almeida de Santos, o Jorge Noel de Leite Pereira, o José Carlos Corrêa e o Luís Fias, o José Almeida Juviente, o Leite Arantes, o José Manuel Fernandes Gonçalves, a Lissina e Gonçalva, o Luís Alberto Santos Fernandes, a Luísa Nauela Camelos Badail, a Lourdes Maria Conceição da Arquista, Margarida Almeida Mendes Soares, Maria Alvaro Rodrigues de Paz, Dias Pará e Bataria, Maria da Conceição Conteitador, Maria de Fátima dos Itaiavos, Maria de Mourdes Neves de Cabo, Maria João de Marreira de Ribeiro, Maria João de Santos Maria Neves, Maria Júlia Madeira Pires Branco, Maria de Rosaré de Mendes, Maria Nunes da Conceição Rosso, Maria Tereza Nuno Mouraes de Moreira, Mário Rodrigues de Alcena, Paula da Igreja Silva Bordo, Paulo Alexandre Silva Branco Dias, Paulo Jorge Branco Oliveira, Paulo Jorge da Costa Bordas, Paulo Jorge da Costa Santos, E por fim, José Anoel Ricardo Montes, que nos encerrará a EFSS. A A.C. 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 Obrigado. A partir deste momento, iremos listar-se algumas intervenções. A primeira será o Presidente da Mesa da Assembleia Geral dos Indicatos de Comissão do Centro. João Serrano. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero-vos saudar o Presidente da Direcção do Capo de Estudos Anos. A professora do Capo. Este seu amigo era já há muitos anos. E ele tem-me descansado, realmente, muito à metade. E eu não poderia esquecer este momento em que ele se decidiu dar o SIM. Ele deu o SIM, mais uma vez. E eu, pessoalmente, agradeço que tivesse dado este SIM. Parabéns do Sindicato. Parabéns do país. Quero-vos saudar, muito afectuosamente, o Sr. Combinado. O Sr. Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva. O Sr. Presidente da UGT e do Sindicato de Professores da Plana Norte. O Sr. Presidente da UGT, que teve também a defesa de alunos de dia e o de português e todos os ativos, na altura, para suceder ao Dr. Jornal da UGT. A gente encontrou, encontrou-se a pessoa ideal para o Dr. Jornal da UGT. O Sr. Presidente do Sindicato de Professores da Plana Norte. O Sr. Presidente do Sindicato de Professores da Plana Norte. O Sr. Presidente do Sindicato de Professores da Plana Norte e o Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos, O Sr. Presidente de Política, o Dr. Manuel Manuel José Elebran, e o Sr. Secretário-Jurado da Ação do Senhor do Goulet Diego, o Sr. Leia, e o Sr. Secretário de Associação do Gouletêmico, o Sr. Galileu de Camargueiros e o Junta José. Carlos Alívio, é com gosto de dobrar-me que damos posse aos autossomos do Sindicato de Professores Adolescentes, liderado pelo Professor José Ricardo, sobre o lema Sindicato de Professores Adolescentes, com uma vontade, um concluíço, pelo respeito, conhecimento e dignidade dos educadores. Cada vez mais as organizações falam pelo que falam, pelas suas lideranças que dinamizam os seus colaboradores, trabalhantes em tempo, povos associados e clientes, herde às instituições ao longo do todo, de acordo com a satisfação do resultado e com a intérprete de assinamento do ambiente perdido. Os sindicatos avaliam-se pelo resultado perdido e pela capacidade de empreender tudo. o Professor José Ricardo deixa e recebe. Hoje, um sindicato que se orgulha do seu passado e do seu presente. Revisseou quando podia negociar, reivindicou quando podia reivindicar. Podendo-se dizer que o sindicato tem, hoje, uma gestão, feita com que mudeia-se em perigo. Podendo-se dizer que o sindicato tem uma vida económica saudável. Ao contrário do que este Estado tomou decisões equilibradas e desastrosas sobre o ponto de vista de uma série. E nós, lhe dizemos, lembro-me de algumas reuniões mantidas com a intérprete, pelos nossos sindicatos, chamarem a atenção do governo das consequências altas mentiras. que não podemos ouvir. É bom que se liguemos. Mas foi o país que se perdeu. A esta noventura, pedimos que continua a ser livre e a lutar pelas pessoas, pelos professores e pelos funcionários da educação. Não deixando que o governo esteja subjugar, é um capitalismo selvagem, que prefigia essa herança em vez de valorizar a economia e a cultura. O compromisso com a coisa pública exige, sim cresce, e uma performance banhada pela moral. Não há moral quando se alarma, quando se mete e desvende na vida de Deus. O percurso do nosso Senado tem sido muito livre. Com todos saberem, as bases do ordenamento jurídico das associações educadas foram aprovadas pelo Conselho da Recursão, que devia-se ter um decreto meio de 225, subjugado há pouco tempo entre 24 e 25, e que assegura aos trabalhadores o direito de associação judicial, para desigualdade, para desigualdade dos seus interesse sociocognóstico. Não devem cair na decisão. Faça qualquer pacto ou evento ou circunstância, para aproveitar o momento para não estar ao lado dos nossos sindicatos. Não há democracia, não há democracia, porque a verdadeira democracia é assegurada pelos órgãos de você, e ver os órgãos dos órgãos dos sindicatos que representam. E talvez haja alguma diferença entre o comportamento que seja verificado no nosso país, e o de outro comportamento verificado em países que nós vivemos. Os programas do sindicato, dos professores do Renascente, desde que foi construído, desenvolveu uma luta por um ensino que se fixe a independência de nós. A construção social e do homem, impedindo o controle político e ideológico, os direitos comunitários. O nosso sindicato tem sempre uma comissão primordial no desenvolvimento corporativo e humanista, na sociedade portuguesa, visando o esclarecimento e a invasão de todo o cidadão, sem qualquer submissão ou propriedade. Somos mudada por convicção. A liberdade sindical deve ser atribuada, assumida. E por isso, o nosso sindicato deve acolher e respeitar as iniciativas, que só usa-se o nosso associado. A direção deve, portanto, votar por consagrar as respirações justas da maioria dos servidores, em espiritualidade, com a união geral dos trabalhadores, aqui representada. A qual pertence a ele, montada da minha empregadora, da maioria dos servidores, da plena e direita. Ao longo dos anos, defendemos a nossa instituição, inicialmente na Federação Nacional de Presidência dos Deputores, que depois deu lugar à comunidade. Foram muitas as medidas alcançadas pelos professores, ao longo destes 33 anos pela nossa educação ao IBGE e à memória. Entenderam o que é que eu chamo de uma ligação à cultura da Constituição? No sentido de unir as condições de trabalho, e da dignificação das cadeiras do centro, do outro setor, nomeadamente, na elaboração do Instituto de Professores, Revisão do Sistema de Gestão, Melhores das Condições Trabalhérias, Redimensionamento das Cumpras, atendendo ao critério especial, Resolução dos Problemas da Câmara, Regulamento da Câmara, Adolescente Especial, Direito a uma população cultural de sentido que pode ficar adequada às condições do centro. Resolução unida de carência sexual e igualdade da dignificação entre ensino público e ensino privado. Cartagem Queremos condições dos margens de igualdade da c impairência entre estes 33 anos pelabreakira. Queremos, recido do sentido de tudo, Justiça. O examen social. Então, sempre um pico gigantesco, nunca para mim e a vez que mata, ou mora aos pais que amam os técnicos do Pico, e estes estimam os pais e veneram os pais. Finalmente, eu quero dar um abraço a todos e tomar um esforço a todos. Um abraço muito livre. Agradecer-lhe-mei? O que sim? Fizeram o que sim. Quanto convidado? Fizeram o que sim. Isto é importante. Fizeram o que sim, o que sabe. Não se interesse. Seja, seja o que pode. Já é o que é sempre. E, portanto, sabem que estas tomadas saem o futuro do coração. Gostei de milhares. Felicidades para todos do desempenho das suas nações. Um bom trabalho. Para além dos professores. Para além da escola e para além dos países. Muito obrigado. 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 Agradeço a todos os senhores da UGP, caros e caros amigos, é com muito carinho que tenho honra estar com os servidores nesta cerimónia da tomada das novas armas especiais de estresse com a dignidade que merece o inicio de uma nova e o desafio de os bairros para este ano de cimitar na vida preenchida. E assim, a minha primeira palavra é de saudação, uma saudação pessoal para todos os dirigentes que agora estão a tomar posse, com algumas da indivídua privilegia de trabalhar a vários anos, na partilha de objetivos, de decisões, de atividades, de alunos, de suprimentos e aventuras. Também a diversidade de opiniões que sempre possuímos cultivar e profundar. Nas mesmas diversidades de opiniões conseguimos sempre manter a solidariedade de um respeito único que só nos enriquece a importância. é todo o segundo caminho a mim que trago, o passado que vivemos até hoje, e de muita esperança em relação àquilo que há para conseguir. Estou certo de que queremos ainda um intenso recurso para realizar. Aqueles que entram agora como novos dirigentes dos sindicatos, quero agradecer também uma palavra de dois minutos. E eles são todos os dois. Porque os dirigentes dos sindicatos da Penélia são dirigentes da Penélia. Consideramos dirigentes da Penélia, no de repente, no dia a dia, no contato com os professores, com os sindicatos da Penélia são exportadores da nossa mensagem, dos valores que nós temos. Às vezes pergunta-se se é bom haver ações de dignidade, ações da Penélia, se não acha assim uma possibilidade de alguma contradição. Não há nenhuma contradição. Qualquer acerto que seja realizado, não concluída, não mantém. Antes de força, só para o Governo, só para o Estado articulado. E se estimularmente, é que se diz que tem se respeito a isto que vai continuar a ser. Um sindicato com uma forma com uma necessidade de atividade é um fator de crescimento pelos objetivos do direito de reagir pela Penélia. E o que mais deseja é que os sindicatos, bons na nossa operação, tenham uma mais rica e que tivéssemos a ação de crescimento, capazes de adivinhar. Foi triste que eu não tenho dúvidas de chance de esquecer. Continuará o seu crescimento. Para a comunidade de intervenção, é essencial poder abordar como um conjunto aberto, de aula e reuniável. Para o que indica em uma seminária de educação, que se desamada do preconceito de práticas, que não conduzem a lágrima, e que não trazem qualquer ganho para as representantes. O ESP é sempre o que recebe nesta marca, e torce sempre o que ganha de platonete nesta marca. É preciso encontrar o justo e teórico de um sindicato de ser firme, consolida, e que, ao mesmo tempo, contribui positivamente para a financiagem da deputação, para o que foi o professor e quem tem que saber como levar a fazer. Gostaria de familiar todos os deputados com quem me preocupou-se de trabalhar para hoje com uma atividade sindical, no caso do direito de ter sido. Para cada um, para cada uma, na diversidade daquilo que eu quero dizer, que eu quero dizer, que eu quero agradecer pela vossa amizade, pelo vosso apoio, pelo vosso impacto com os resultados. E, para outro lado, primeiramente, o vosso desejo. Tenho uma palavra muito especial para o José. Dele, bem-vindo, a demonstração da porta amizade nunca foi publicada, por nenhuma das circunstâncias que, ao pequeno, marcam-se em um processo tão longo do que é o que tem que ser realizado. Pois é ligado, é claro, de um líder. Um líder de um movimento central de orgulho e que agora se disponibiliza para levar o mandato em circunstâncias que é a vez mais complexa das notícias. O movimento central de orgulho tem uma origem forte, dinâmico, caminhado, memorial e ativo e, por isso, o trabalho com ele é estimulante do futuro. Nesta ocasião, eu quero felicitar Leila e Santa, tem a certeza de que vai ter problema de organização. em que, através da presença de saúde, todos os serviços. Como dizia o nosso caro líder presidente da Assembleia Geral, hoje em dia é difícil de ter um projeto digital. Espero que não se optassem pelo circuito político. Os constrangimentos são cada vez mais acertados e os resultados concretos a trazer para as pessoas, tarde ou não sejam a contentar muitos. Complementando-nos com aqueles que de um lado atacam os sindicatos pela sua alegada falta de flexibilidade para as mudanças de mercado natural, ou de disponibilidade para compreender e aceitar medidas aposentadas, com medidas evitáveis, mas essenciais para a responsabilidade da sociedade. E, por isso, não se importar, não se importar. Mas, confrontando-nos também com que, em parte da luta e da conquistação, sempre sem confundar, o alimento dos 60, dos 60 e dos vitórios. Só se despedirem ao caminho de luta, mas, para se aproximarem deles, os minorizam, os fundamentalizam e se apressam a definir nós também. Com esta estratégia, conseguem atrair alguns com a identificação de amanhãs certamente liberdade, mas que, se sabe, na prática de santa e de agosto. Fica para nós, no campo do síndicoismo da suporte em Piaça, o difícil de ter um papel e a encontrar o caminho para os resultados concretos e para imediatos. E, só Deus, que se conhece e valoriza. Há gente com um grande espaço que evitam-nos maior que, dessa forma, possamos melhorar a vida das pessoas. Ao contrário deste modelo de síndicoismo, é estar na via de riscos representados por fortes. Se bater por elas e procurar aquele grande momento que possam ter resultado. É indicado o caminho e mais fácil de procurar. É o conhecimento mais alto ao bocânico e tem permanente a ter passado. que, por isso, há uma intenção que este desafio de ser dirigente, sindical e mostrante. No campo de santa e educação, há que fazer a oportunidade muito clara, em relação às oportunidades da iluminação de síndico e tal. No campo de santa e educação, e educador, e professor Paulo, em Recife, há uma tarefa principal que é muito mais do que hoje. A reconhecimento do reconhecimento social da comunidade. A resposta a este dia não pode partir apenas do discurso que se lastima da perna do conhecimento social, e que apenas sublima da dimensão excessiva do trabalho. A noventura da educação, a dificuldade de gestão, a cursa e educação de trabalho, a pressão da avalição e a vazão da população, a dimensão dos programas da ajuda, a sobrecarca à política de violência. Esta é uma realidade que não faça o comportamento de todos os outros. E o Sobral devem trabalhar para as pessoas. Mas não podemos deixar de colocar na agenda política ou sindical a valorização de 1% e que têm de se sentar, e que é nubliado, na nossa organização de serviço. Temos de propor a discussão sobre os docentes e o nível que significa o nível baixo do escritório social que tem de ser possível ao docento. E essa discussão tem de nos dividir sobre a formação inicial, sobre a formação contínua, sobre a gestão, sobre a responsabilidade das gestões de proteção de aprendizagem e de evolução dos políticos, sobre os programas de pessoas aquelas dos profissionais e dos adultos auditários, sobre a cultura do trabalho multilatum, educação e da critério da escola, Eqitis definir a especificidade de aprendizagem e avaliação dos pacículos e doais, em relação ao direito da necessidade. Eqitis, por exemplo, institui a sua responsabilidade específica para que mais ninguém possa aprendizá-lo, e peça a forma uma forma insubstituível na terra das relações sanitárias. A extensão das responsabilidades de ciclo do Centro convolva a acumulação de uma profissão que não pode deixar de desenvolvimento. E o trabalho para o conhecimento da globalização da profissão do Centro é essencial e sendo produzido nos sistemas mais fortes. Os professores são realmente insubstituíveis, não só na produção da realidade, mas também temos que desenvolver o processo de instalação do Centro convolvente aos desafios da diversidade e de métodos apropriados na utilização de novas técnicas. A verdade é que, genericamente, os professores não tenham simpatores na determinação das políticas e das instituições internacionais, nem se é permitido definir a prática profissional nas suas próprias escolas, tendo que envolver esta situação. Temos que retomar as políticas para este país sobre a profissionalidade do Centro, no exemplo incontornável, nos experimentos que promove a qualidade e a equidade. Estes são os nossos serviços da integração sindical do Centro, que a integração sindical do Centro é o desenvolvimento, sem o complexo de elitismo, nem o centro de falta de proteção e a capacidade de almoço de todos. Temos esse sentido, principalmente, de dar, e é nesse sentido que o nosso coração é o nosso crescimento, que está também, que está no nosso coração. A nossa volta é o tempo. Bom trabalho! Viva! 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 de uma forma espantosa, que me as levaram a produzir, que me levaram a reduzir o seu mesmo, que me levaram a ser a saúde da pessoa. E isso é realmente muito bem diferente deste ano. Tenho as duas palavras de qualificação para todos os professores do Marcos. Obviamente, não posso desistir, mas sou de velho e raro, com que tenho um trabalho muito significado. Dizer que seja tudo, mas tudo do nome do sindicato, professores do Marcos. O sindicato tem uma experiência no movimento sindical. O sindicato tem uma história no movimento sindical. O sindicato não se parte da história no movimento sindical do Marcos. Espero que vocês tenham muito sucesso. O vosso sucesso. O sucesso é o nosso trabalho. Será que eu sou de Deus? O sucesso que nós somos. O 3-0-0, esse o sucesso tudo o trabalho há a carne ou ação pública, serão um sucesso que eu tenho de nós os lados a todos. OsJãs me solemnam há muitoварho de cMomenturco. O mundo pode continuar a contar com o nível que nãoueram emеф trouver. Ou posso continuar a contar com a minha realidade. Ou posso te dizer, com a Realidade de contato com o adversário que eu tenho de dar para que Eu não sou capaz de mais, 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 eu não sou capaz de mais. Zé, estou muito contente deste ano de atraso. Estou muito contente de continuar a fazer parte de uma grande equipe que existe a possibilidade que estou nascendo. Tenho certeza que vai continuar a ser o líder que vai investir de uma forma muito feliz, o líder que está se preparando a continuar a fazer possibilidades que estou nascendo, o sindical de defesa é muito mais sindical. Estou a dizer que todos têm muito bom trabalho e desejo que o SPVC tenham de continuar a ter todos os testes que as professoras precisam de um plano. Bem-ajam! Viva o SPVC! E depois, o Sr. Presidente da nossa Central, a Política e a Gestão de Antioquia, que estão também conosco, o Secretário-Geral da UGT, Capriciúma. Obrigado! Obrigado! Caras professoras, caras professoras, muito bom tarde, muito bom deputados e muito bom deputados. É com grande satisfação que envolve aqui no Coimbra, nesta posse do SPVC, que eu estou convidindo, e do meu Misericato. na pessoa do SPVC, na pessoa do SPVC, na pessoa do SPVC, na pessoa do SPVC, que eu estou convidindo a prefeitura de todos e todas. Estava a lembrar, cada vez os cursos do professor, que podem lembrar os dois. A primeira é que, com 4 anos de idade, os meus pais, me enviaram para uma senhora chamada Gimertina, prematural, em uma senhora chamada Gimertina, e, depois, eu estou levando ao Augusto de uma América, e, ao longo da minha vida, até após a evacuação, encontrei muitas e muitas soluções. E queria dizer-vos com total sinceridade, como disse ao professor Jair Bolsonaro, do furo de curesão, que essas mulheres, esses homens, vão levar o que eu sou hoje. e sou secretário já hoje, e com todo o mundo. Foi graças a vocês, por exemplo, que eu e milhões de homens e objetos neste país ao longo da geração, são a produção, a favor da luta cultural. Há que valorizar, há que oferecer, há que gestar, a história de hábitos que encontrou-se abaixo. O Molda, disse-lhe bem, com todo o gosto, chegou aqui, que até a sua filha com a professora. Pois eu e os meus pais eram gente humilde, mas eu não me pude dirigir de ir até a Aguáraba, ou até o meu professor Moldeiro, os carros não me apesar de estar aqui. Só que agradeço a vocês. E sei bem o que é, todos os dias, até os santos de noite, estão em volta dos papéis para preparar para a aula. E as aulas do município? Para as minhas, minhas, minhas aprendem-se em todos. Ou os professores não são apenas professores nem professores. E isso não é como usar na sociedade de defesa. Nomeadamente o Governo da Equipe, que ao longo dos anos nos governos e também nos nos governos, no sentido de dizer que os professores são pais, são mães, são avós, são os guias, são os encargados de inclusão, são aqueles a quem muitas famílias, milhares de pessoas neste país, depositam os seus filhos e confiam que eles vão crescer sempre acumulados em alguém que os há de dar educação, que os há de assinar, que os há de assinar a ser homens ou mulheres, mas assim não deputam que os vão também a pagar. Isso é uma coisa impagável, que nunca pagará e que vocês também nos dizem que pagam, o que faz parte da vossa profissão. Eu gostava de ser, professor. Não fui. Fui na bancária, não fiz nada. Mas… Os bancários até me adivinam na nossa, porque é o meu caso. Vocês não têm assim votos. Felizmente. Mas eu até olhando para o desafio da frase que é que foi encontrada, diria que nós que vivemos na mesma família, que poderia ser o jeito. Uma vontade e um compromisso pelo respeito da reconhecer a credibilidade dos trabalhadores dos trabalhadores. É esse sentido de uma central jurídica, que tem de ser feio sindicatos, associações sindicais, uniones sindicais, com milhares de sindicatos de ativistas deste país, que a torfeira a encaminhar o caminho da paz, da postação, do diálogo, da negociação, do sapato, dos contribuintes, em vez de virmos buscar o velho provérbio português, votos e burros não chegam ao feio. Portanto, não é com mais dificuldade, não é com mais dificuldade, não é com mais dificuldade, não é com mais dificuldade que se consegue. Na prova, nós vamos gerar e se despede a vida aos profissionais e aos trabalhadores deste país. É com esforço, com educação e com violência. Eu acabei de ser um esporte. 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 Mas realmente eu estou lendo o esporte. Esforço e equilíbrio. Feliz sorte. Não é com mais dificuldade que podemos fazer, pois podemos importá-la à vontadeados ecer a vitória de outros, que também ganham com valoridade, mas ganham por campo eрач genes pela esmalatização. E aquilo que nós temos assistido aos outros tempos é uma continuidade de valorização. É dizer que os professores são todos e mais altos. É colocar os critérios economicistas face às necessidades e à consequência de uma educação com qualidade cultural. A defesa fiscal do mundo. Mas, também, uma desigualdade com qualidade. Acima de tudo, valorizar quem dá aulas. Quem escolheu esta profissão. Porque também ser professor é ter escrito missão. Missão para ensinar. Missão para imitar. E quando se fala de desenvolvimento, quando se fala da sociedade de crescimento económico, quando se fala da necessidade de criar emprego, fala-se de qualificação e de capacitação de pessoas. Quem é que dá a formação? Quem é que capacita? Quem é que qualifica? São os homens e os negros da vossa área. São os professores. São os educadores. Então não se valoriza um dos mais ricos patrimónios cumpridos que o democrata pode fazer. É a vossa função. E eu, enquanto secretário-geral, tudo tenho feito e tudo continuo a fazer para estar na primeira luna do companheiro. E da luta, que é a vossa luta, pela dignificação da vossa profissão, pelo respeito dos professores, pela necessidade dos nossos filhos, os nossos filhos, o futuro deste país, ter uma decisão de solidariedade. Não o que tem que ser assim. Mas o que o merece? O que o Portugal merece? Porque é em nome do Portugal, que a FNEC, que o SPFC, que hoje em dia se matem de todos os filhos. É em nome do nosso país. Não é em nome do nosso sindicato. O nosso sindicato só tem valor se servir de uma causa. Se tiveres vinculativo, se tiveres prisão, se estiveres unidos e viram uma tomada de posse com auditoria, com tanta gente, significa que vocês são conquistados e estão mobilizados com o município central. E o facto de lhe dizer muito que alguns dos que estão aqui, que fazem parte de esta central, são os traigosos que seguem os caminhos, eles não servem o país. Servem interesses aos furos, servem interesses partidários, servem interesses de outras organizações que olham primeiro para o seu amigo e depois para o país. Se é que olham para o país, nós olhamos para o país. E é isso que o desafio de todos os filhos. Também, eu acho que bem, que o João Dio do Sul é comandador. A comenda não foi vendida. A comenda foi vendida pela presença da República, pelo salto dos serviços que custou a ação deste país. E não foi para nós que passaram. Não, não é pela ofensa, nem pela unicação. Nós, nos nossos sindicatos, temos um princípio. A desigência de opiniões é a ameaça das negociações do local. Nunca pela unicação, pela ausência de atribuir pelo seguro, ou então dizer que os outros são traidores. Nós só seremos traidores quando traímos a nossa consciência. E nos sindicatos da UGD, se há coisa que nós não fazemos, é pôr a nossa inteligência em alta. Não temos amigos descansados todos os dois. O que fazemos, o serviço que temos de fazer. Servindo da forma que temos os trabalhadores. Os trabalhadores. Não vos vou contar-vos a comunidade da Organização Pública, porque vocês devem os conhecerem sempre a mais. Sempre a mais. E é isso que nós temos de dizer aos trabalhadores. E é isso que nós temos de dizer pela Associação Federal. Não é que continuem a humilhar quem trabalha. Não continuem a explorar quem trabalha. Não continuem a morar por mais. A ideografia tem respeitado os seus direitos contestados desde os 40 anos. E aquilo que se bem assistiu nos últimos anos, em torno do 1.0% resgate internacional do sistema financeiro do governo, que colocou, nós estamos todos, todos os dias a perder. E nós não queremos perder. Também não queremos ganhar muitos e fuzos. Mas, dói-me o coração, quando vêm em redes sociais, homens normais, comentadores na ocasião, virem a escrever que grande parte da responsabilidade dos custos da dívida da pobreza é votar pelos funcionários humanos. Essa é uma mentira e um paradigma que temos todos comprapassados. E só nos contrapassaremos se os trabalhadores do privado e do público, os democráticos desta central central central, conseguirem assumir em unidade dos funcionários públicos, são tão dignos como quais carros trabalhadores. Não podemos adquirir esta limitada que se tem a comunidade nacional. E, por exemplo, a minha luta é a vossa luta. É a luta pela dignidade autonómica. É a luta pela dignidade autonómica. É a luta pela valorização da luta. É a luta pela valorização da educação da escola pública do ensino cultural. É a luta pela cidadão de todos. É a luta por darmos aos vossos filhos tudo aquilo que vos merecem e para os filhos da sociedade de vos dá. E quem ministra durante tantos e tantos anos aquilo que são as vossas lutas, as nossas expectativas do nosso futuro, são os vocês, também é com vocês, que Portugal não vai continuar com os seus. É então para vocês e para vocês que os alunos deste país vão, naturalmente, no futuro, ter um futuro mais que o ano. Porque nós não vamos prosseguir. Nós não vamos baixar os braços. Nós iremos continuar a investir para os governadores dos países e para o nosso setor em particular a melhor organização, a atenção dos poderes públicos, a atenção dos governos, que sejam os quais doem, a atenção dos outros sindicatos, que têm que olhar a nós com um modelo organizacional e de compatibilidade a seguir. É na negociação, é no compromisso. Há respeito ao compromisso, porque também é assim que seremos respeitados. Carlos Freire, felicidades para mim, para a boa direção, para os seus ativistas, sejam nossos unidos, sejam nos indicados, ou sejam extraordinários. Viva o FBCC! Viva o FBCC! Viva o FBCC! Viva o nosso FBCC! Viva o FBCC! Pois bem, talvez o mais necessidade seja ouvir aí as palavras depois do desafio todos, mas já está necessário. Uma boa europa só mantém a sua nome, Raspberry Pi! Então, o que é? Muito obrigado. Depois destas intervenções quase que não temos espaço para dirigir uma palavra, senão uma salva-se bem para cima. Quer dizer, com este vídeo a todos aqui, eu sinto que realmente estou tentando dirigir todas as palavras. A primeira nota que eu queria aqui deixar para já era agradecer as palavras sempre simpáticas e deixar-as em relação ao assinamento da pessoa do centro. As palavras também simpáticas, animadas, dirigidas a uma coisa em grande responsabilidade, se calhar não nos parece, mas, pronto, regi-se-nos com bastante cuidado e com muitas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Obrigado, Sr. É este mês muito grande. É um prazer trabalhar com o meu presidente, com o João, com a Câmara, com o Paulo. É um prazer muito grande trabalhar com o meu ministro do IGT. Muito obrigado pelos três visitamentos. Começo, também quero dizer, antes,c ter que estar à saltação, que Sarah está a ser transmitindo à live directo no site do sub Righto. todos os sindicalizados foram organizados por isso, portanto espero que alguns milhares associados do Sindicato estejam a seguir em esta sessão. E também espero que os nossos governantes, óbvios deles, ou então a ter decidido todos os dias vão à procura das informações do Sindicato, que também estejam a seguir. Sr. Presidente, eu quero agradecer a todos os salários, caros dirigentes e encontradores do Sindicato, caros e caros candidatos, caros e caros amigos, peço-vos dirigir naturalmente aos candidatos, o caro Silva, o primitório de toda a lestra, está à vontade para dar ao caro Silva, ao Sr. Manuel, hoje o ministro de Silva, ao Nauro de Santos, tenho aqui também o crescimento da Ojeita Quim, para o Dr. Salmeiras, e aqui ainda o Alves também que nos estivemos hoje em dia, como por exemplo também o Oma Carabino, o Aníbal Carabino, o presidente do Sindicato dos Mandais do Sérgio, que apanha todo o tempo, também que eu passe o vosso. O Ibrex, obrigado por terem vindo, obrigado, e eu estico muito honrado pela nossa presença. A todos, uma grande salvação, todos o meu agradecimento por terem vindo a esta sessão solena. É uma honra de contato de gosto, que merece a nossa maior estima e concentração. Primeiro-me, como saúde, particularmente o Sr. Presidente do Estado, o Dr. Manuel Carlos Albrante, que tem saúde e que agradeço o facto de estar aqui presente, mas agradeço também o facto de ter estar disponível. E, como sempre, a distribuir este espaço, não só para a organização, como também para esta sessão propósito. Mas, para mim também... Para mim também, como graças a Deus do Reia, não foi por mal que me esqueces de receber, mas tu realmente és uma pessoa muito amiga. E sinto essa amizade dos dias, do relacionamento que temos e desde o princípio de hoje em dia. É o homem das crianças, e eu é o mesmo que eu digo a ti. É o mesmo que eu digo. Então, o homem que dá segurança ao UGT é uma organização. Muito obrigado, ministro, pela presença. Eu sou um grande presidente da presença. Saúdo também todos os dirigentes empossados, e vão ser empossados brevemente. A todos vós dirijo uma palavra de apreço, uma palavra de confiança pelo trabalho que deve ser envolvido. O meu obrigado de vos ter livremente disponibilizado para participar da viabilidade do Sindicato. Dirijo uma salvação amiga a todos os funcionários do Sindicato, aos presentes e aos ausentes. Têm sido realmente importantes, sou uma peça importante dentro da viabilidade do Sindicato. Têm sido um trabalho grande de exigência, mas sempre organizado contra mim para mim. com um sentido de responsabilidade e de lealdade. Para vós deixo o meu agradecimento e o reconhecimento pessoal pela vossa aplicação e cooperação. Permitam-me saudar, de uma forma muito especial, algumas referências históricas do SPCC. Referências históricas que tiraram nas geras do SPCC. E que hoje continuam a estar disponíveis como elementos arquivos nos órgãos da solidariedade. Que refiro-me ao professor João Saraiva, refiro-me ao professor Natal. Ambos foram presidentes do SPCC, em tempos muito difíceis. Tive a honra com eles ter aprendido a dar os meus primeiros espaços no movimento civil. Mas hoje sinto-me honrado de poder contar com o seu valioso conteúdo para os tempos difíceis. Bom dia. Umbrachte de todos os espaços deus novos governo deutzon. Um abraço de todos também. Um abraço de todos. Um abraço de todos os espaços de comandantes ou reuniões na comunidade. Um abraço de todos os espaços de casa. Um abraço de um transporte de socios. E eu suspeito-me a todos os espaços de cumprimento e um nº Ao nosso lado, ao meu lado, para que, com o seu saber e com a sua experiência, abraçassem os seus filhos do Estéu. Muito obrigado a todos. Dirijo-nos, dirijo a todos nós, e aqui eu te referi, uma palavra de abenço, e uma referência que representam a esta educação. E uma palavra de gratidão pela vossa coragem no combate de travar em conta os movimentos sanitários que tentaram impor a deficiência radical, no combate de travar em conta o controle do SPCC pelo Partido Judista, e na batalha interna em que se mantém a enfrentar do SPCC para os indivíduos. Aplausos 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 Então, no novo mandato, o novo ciclo da vida do SPSC, um ciclo que se inicia, mas com o pesado fraco do país, vai estar de profundas medidas sociais, como sendo o Estado de Estado, com a educação social de mais de 700 mil desembargados, dos quais 300 mil já não funcionam em qualquer outro estado. Os 5 milhões e 200 mil trabalhadores lá vindo, 1 milhão e 200 mil trabalhadores que vivem com empregos catários e quase meio milhão de um salário internacional. Somos um país no ente que simultaneamente volta. Mais de 2 milhões e meio portugueses vivem à base do limiar que acontece, com um rendimento inferior de 499 euros pensados. O país tem 2 milhões afirmados, mas mais do mercado, ou seja, 1 milhão e 300 mil, passarem intenções de situarmos entre 256 euros e 409 euros. As crianças e os jovens são também vítimas deste país no ente que voltam. 30% das crianças e jovens até aos 16 anos vivem abaixo da linha de pobreza e mais do 1 milhão para ter o direito ao dono de família dos últimos 4 anos. A pobreza entrou assim na roupa da sala local. Isso entrou-se na primeira vez. Milhares de crianças chegam de manhã à escola com fome. Milhares de crianças chegam de manhã à escola com fome. São milhares das crianças que tomam a única refeição pequena do dia nos refeições da nossa escola. E são dezenas das escolas que abrem os refeições durante o período de velhas com o objetivo de enfrentar os seus alunos. Este país socialmente, com bem recuada, carrega ainda um monte de farsa do Estado. São mais de 200 mil milhões de euros de uma dívida que se falam em juros. Gusta mais do que a despesa ao serem trabalhada em tração do país. São cerca de 8 mil e 2 mil euros por ano. Estes são factos que traçam um pequeno retrato em um país em que a condição futura honrada e do presidente. São factos que traduzem a durabilidade do país para o mais difícil a ação civil. São factos que exigem de um movimento sindical uma direção firme. Reduz-o a responsável. São factos que ao movimento sindical cabe exigir mudanças políticas. E políticos que se exprimam o contrário. Olhando agora realmente a realidade do país, vejo que ele se encontra cheio de contradições políticas. Vejo que ele se encontra minado de cumplicidades sociais nas relações com o poder. Vejo que ele se encontra afundado de incompetência na administração e gestão da coisa pública onde a educação é um par exemplo. Esta configura-se cada vez mais como um novo politicamente desgovernado e administrativamente politicamente. Aliado a estes graus acrescentivamente o que está a ser feito pela educação pública e há uma mudança em pedulagem que está levada a cabo pela própria conferação. Uma mudança que aponta para um processo de escola fértil à educação e ao tratamento de acessos de igualdade ao acesso a uma educação de comunidade e a dignidade para todos. Caros e caros amigos, hoje temos uma escola em que a igualdade de oportunidade está a começar. Hoje temos uma escola em que os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem vivam seus apoios divididos. Hoje temos uma escola que atendendo ao elevado número de alunos por turma dificulta a utilização de práticas diferenciadas nas aprendizagens e é capaz de aprender à dificuldade e aos ritmos de aprendizagem dos alunos ou de cada aluno. Hoje temos uma escola que, de uma forma recuperada, aposta no futuro à selecção de precoces de produtos com base nos seus resultados numa lógica perversa de acesso social. Temos uma escola que enfrenta as cartas correntes, que se concretizam em apoios às escolas melhor-conceificadas, as economizações às de piores resultados, isto no claro respeito pelos espaldas dos meios sociais mais frágeis e mais fortalecidos. O bom dos professores não tiveram nem a classe. Viram a sua profissão sendo solidizada. Perderam o estatuto do corpo e especial da construção pública e viram as suas condições de trabalho a serem pioradas. O número de horas semanárias que os professores hoje esticam à escola são uma violência e deve-se em grande parte ao cumprimento de um completo sistema de procedimentos bibliográficos e plataformas informáticas e ao tempo gasto num determinado ou indeterminado número de reuniões a que os professores são chamados e que em conjunto infernizam e sobreocupam o cliente que têm dignidade da escola. A burguesia e a burguesia impactam assim, os dias e as horas em detenimento de trabalho e a equipa têm a versão do tempo destinado aos alunos. O ensino superior não escapa à dura desilusão de ser observado no extranjamento do ensino. Quando o povo-governo assumiu a opção de juntar no mesmo mistério todos os graus do ensino, a opção parecia boa, uma vez que há em Portugal a clara necessidade de obter uma maior integração entre o nível de ensino, signoramente é o nível de ensino superior e que os professores. Esta opção, pela discussão da educação básica estudária ou ensino superior, todavia iria a respeitar com uma profunda desilusão. Nada da relevância passou, a não ser a matéria de cortes, sobretudo na ciência, onde o sistema viu a sua estrutura ser irremediatamente ao lado. Também se insinularam grandes reformas, das quais a mais trabalhada foi a pior acreditação da lei. Nada da relevância aconteceu. Também o corpo docente, que se assegurou a confrontação com problemas que se prendem com a segurança da lei. Prevê-se que, sem ter os docentes, não consigam apresentar as suas provas ao documento dentro do prazo estabelecido. Muitos deles, por não estarem sendo criados as condições previstas na lei, para a prescrição das técnicas delas. Em consequência, estes professores poderão ver este ano com os seus colocados, caminhados. Tem-se a sublinhar o continuado envelhecimento da profissão do docento e do ex-insecador, uma vez que está ainda estancada a demissão de maus docentes. Ora, este envelhecimento está traduzido em apresentações que não geram substituições por docentes pais novos e, por sua vez, fazem diminuir as condições exigidas em termos de recursos humanos para a aplicação de novos cursos e ainda a possibilidade de participação de investidores sociais e com sócios internacionais. Caras e caros amigos, partimos hoje para uma nova etapa da nossa estabeleção sindical. Uma história marcada por muitas adversidades, mas que sempre soube ultrapassar por melhor ou melhor dificuldade momentos de maneira de operação. Fomos sempre capazes de resistir, mobilizar energias que, em certos momentos, pareciam inescutáveis. Os pontos de exigência do SBC soube sempre ser hábito um ponto de basta para, relativamente, resolharem esse nível para as complexas circunstâncias do Estado. Nunca desejamos ser o que somos. Sabemos a interferência para os partidos, mas temos consciência e a responsabilidade transformar-nos em cada momento, em cada gesto e em cada decisão. É esta a identidade que nos uniu. E nos fazem servir, seja onde e em que se concentrou, tendo sempre presente o princípio de que a solução se encontra pelo que deva razão e não pela razão do poder. Portanto, ainda tenho, acompanhado de uma equipe, com a convicção dos nossos princípios e com a força dos associados representados. Na vertente reformista, acerta no sindicalismo de proposta de teáloga como disse, continuarão a ser referências da nossa orientação política e sindical. Todavia temos consciência que as batalhas e as lutas que temos pela frente são sempre um combate, com duas frentes que passam sem dificuldade. A frente do governo, ou das entidades patronais, no caso da Moçada Privada da Educação, e a frente sindical-vermeira, que de forma hostil, que se oponha à seguida dos humanos, de forma essenciosa, que afeja o ódio contra os acordos dos humanos, e que de forma sectária, ou se conforme com os nossos pecos da sensibilidade. Este é um propósito que fiz a confundir os professores, e utilizá-los como arma na cabeça, para fazer ruído a paradigma sensibilidade entre os deputados. Queremos, no entanto, deixar claro que não nos deixaremos a libertar, nem pelos insumos, nem pela mentira, nem pelo corrigido por bom. A este tipo de atitudes saberemos responder sempre, com a verdade e com o poder da razão. Temos à nossa frente tempos decisivos. Queremos contribuir para o processo de mudança das políticas impostas nestes últimos quatro anos. Uma mudança que nos permita olhar para a escola como um espaço para a organização pessoal e profissional de todos os que temos. O nosso programa de atitude é amplo nas preocupações e nos caminhos que apontámos para uma alteração das políticas em que moram na área da educação. Permitam-me necessitar apenas aos outros. A primeira, que garanta mais geral, prende-se com a necessidade urgente de fazer aumentar o rendimento das famílias que hoje vivem as financiadas pelos cortes e pelos impostos que nos foram deprimirados. Aqueles anos, hoje, pela reposição integral e urgente dos salários, pelo descongelamento das produções, pela eliminação da subtaxa de aliança e pela diminuição e pela redução possível dos impostos. Na segunda, a primeira aposição vai para a produção da produção do desempenho. Exigimos medidas que permitam restaurar a alta qualidade do professor, quer dentro da escola, quer dentro da oportunidade e da vida. A terceira, que é a aprovação que eu vejo, prende-se como um dos mais sérios problemas da nossa escola e que respeita aos alunos que não querem enfrentar, que não querem aprender, mas que os professores têm de desmater nessa aula de aula. Estes são alunos que se estabilizam diariamente às aulas e muitos deles são os indivíduos perniciosos, com o ambiente de trabalho e geradores de um clima permanente ou de dificuldade e até decorrer-se dentro das boas, respeitando e apontando, quer professores e quer outros. Uma guarda de preocupação deve ser uma atenção especial que vai para uma maior população do que o trabalho dos professores. Mal é evitar a sobreocupação do trabalho dentro do espaço escolar e acabar com a permanente de provisibilidade entre atividade das sociedades não é vivas e as consideradas não é vivas. Aplausos 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 pela unidade profissional. Há que referendido a buscar soluções que empressam a coordenação de maio de professores dentro da escola, em consequência da tradução das suas condições intelectuais, simples e físicas. Caros e caros amigos, temos consciência da complexidade deste secretário dos outros problemas de comissão. É inútil pensar que cada um de o nosso auxílio pode resolver a complexidade destes problemas. A sua resolução é um trabalho que somente o que os professores podem resolver. Porém, será uma aula partilhada pelas estruturas civicais e âmbito internacional em que os encontros familiares, na UGT, na FUNE e nas ex-autos. Nelas continuaremos a participar de forma atenta para a procura de soluções para os problemas dos nossos professores. Na UGT, continuaremos a dar o nosso contributo para a força central e para o encontro de soluções sobre as grandes opções políticas para o país, nomeadamente as que se refletem nas condições de trabalho, nas condições de vida do povo português, sejam exaltidos, desempregados ou formados. É neste quadro de publicidade, de alta aviso, muito realidade, para que com os nossos parceiros tenham continuado o caminho para dignificar-nos o trabalho, dignificar-nos os trabalhadores, sem esquecer a responsabilidade possível de eles, na defesa do regime democrático e na luta por uma sociedade mais gestora, mais humana e mais solidária. Pelo menos profundo, confio um compromisso de contribuir para que os professores, seja devolvendo o respeito e a dignidade da sua convenção profissional, social e cultural. É este é o nosso comentário e este é o nosso concurso. Muito obrigado a todos. Permitam-me só que não nos ajudam a apresentar a sessão reservada. Eu estou muito bem-vindos anunciado no início. Todos os membros da direção que se encontrarem presentes vão tomar posse daquela mesa rotunda que vem, digamos lá, para facilitar tanto a passagem por aqui. Depois, naquela mesa, vão estar os primeiros secretários da Zona de Contas, irão tomar posse todos os membros dos Conselhos Gerais do Conselho Geral e das direções secretárias para lá, Carlos Montanho e Couto, os secretários também já para preparar isso, e a direção para posse aqui aquela mesa que vai ser focada para facilitar a audição. Depois, a passagem de jantar-se lá fora, há uma pequena lembrança para distribuir, ou seja, serão os responsáveis, serão os fundadores da queda distrito que têm essas lembranças para distribuir. Antes de terminarmos, permitam-me então que, em nome do seu Presidente, da Zona de Contas e da Zona de Contas e da Zona de Contas e da Zona de Contas, e antes de disputarmos o vídeo nacional que queremos terminar, permitam-me considerar encerrada esta semana que próxima. Aplausos 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 Amém.